A CIDADE NO BRASIL 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 E a banda convidada dessa edição é a Pegada Torta. Oi, galera. Antes de começar a entrevista, eu queria agradecer a Emesu e a Ilumine pelo nosso lindo cenário como apoio cultural. Hoje a gente vai conversar com a Jordana, que é vocalista e violonista, e com o João, que também é vocalista. Para começar, a gente gostaria de uma rápida apresentação da banda. Bom, a banda Pegada Torta é composta por mim, Jordana Henriquez, o João Canieschi, Ricardo Borges, Luciano Nascimento e Cassiano. E essa aí é a formação do Pegada Torta. O Cassiano foi o que entrou mais recentemente, né? É. Antes era o Evander, o Fiorentino. O Fiorentino. O Fiorentino. E agora é o Cassiano que está assumindo na batera. Mas o Cassiano acompanhou a banda em toda a gravação. A gente passou um tempo na Tribo da Lua Vermelha, lá no sítio aí perto de Santa Maria em Serviola Martins, gravando, né? O EP do Pegada. E foi ele que foi o técnico que gravou. Que legal. E como é que vocês foram para lá para gravar o EP? A gente, o João conhece a Eveline, da banda Geringonça, que mora lá. E aí a gente achou que seria muita vibe a gente fazer a gravação lá. Que é um sítio, assim, um... É bem... Bem natural, assim. Bem legal. E foi super leve, né? A gravação nesse sítio lá. E foi bem legal. E como é que a banda começou, assim? Vamos voltar para o início antes de falar mais sobre o EP. A gente começou no Entre Autores, né? Nas Ideias aí, né? Que é o coletivo aí que está rolando já há uns dois anos em Santa Maria, né? A gente se encontrou lá, começou a compor junto, né? Teve uma Fogueira em Sol Maior também lá na Tribo da Lá Vermelha, que é um festival só de composição, né? De músicas autorais, da galera. Compor em coletivo e tal, né? A gente se encontrou com o Rick lá também, né? A gente fez aquela De Um Tempo para a Vida, que é uma das músicas do EP, né? Fez nesse festival antes de iniciar a banda e tal, né? Daí a gente foi... Foi juntando, né? Juntando aí. Juntando os versos. Menino, de todos os versos. É, e aí ficou rolando. É. E vocês se consideram uma banda com o gênero musical universal, né? E o que vocês têm a falar sobre isso? Tipo, uma descrição, assim, do gênero universal? Ah, nossa, o que tem a dizer, Jô? Eu acredito que o nosso som seja bem abrangente a todos os estilos, né? Tem baião, tem um pouco de rock também, né? Tem a veia do reggae, black news, que é bem universal mesmo, é um negócio torto. E vocês estão fazendo shows pela cidade agora, e, tipo, pela página do Facebook, vocês são uma banda bem recente, né? Como é que está sendo esse início para vocês? Está muito bacana, né? Está, tipo, a gente está conseguindo tocar o nosso som, sabe? Estamos tocando e já tem gente cantando, assim, né? Isso que é o mais massa, né? A gente só tocou aqui em Santa Maria, né? Até hoje. Sim. E, acho que nós vamos continuar tocando aqui, né? Como, sei lá, não sei se... Claro, né? Nós vamos tentar ir para outros lugares e tal, né? Mas a gente se identifica muito, assim, com Santa Maria, né? Aqui é uma cidade que acolhe muito, a galera está curtindo vários sons, aí tem a Guantanamo, né? Tem a Geringonça, tem várias bandas e tal, uma efervescência, assim, na música autoral, que está muito bonito, está bom de ficar por aqui. Eu pergunto isso também porque vocês cantam sobre a cidade, né? Vocês são naturais aqui? Não, eu sou natural de Caça Paulo do Sul. Eu sou de Santa Rosa. E como é que é isso? Porque Santa Maria tem muito disso, né? As pessoas vêm para cá e outros lugares e acabam meio que sendo adotadas pela cidade. A Guantanamo também canta sobre a cidade. É, eu acho que a coisa das fronteiras aí já está se dissolvendo, né? Acho que não tem fronteira, né? A gente mora na terra aí, em todo lugar tem gente massa para curtir e tudo, né? Em Santa Maria, ela tem essa coisa de agregar a galera de vários locais aí, a diversidade no Rio Grande do Sul e fora do Rio Grande do Sul, né? De todo o Brasil e fora do Brasil também, né? Se juntando aqui, né? Tem galera muito... Acho que é isso que talvez tenha formado a banda, né? Essa diversidade aí, né? Sim, porque o Luciano é da Cachoeira do Sul, o Ricardo é da Porto Alegre, o Cassiano é da onde mesmo? Sobradinho. Sobradinho, eu acho. Então, a galera, tudo era o que que é. O universo nos uniu aí, né? Cada um canta uma cidade. Então... Cantando Santa Maria. É. E qual foi a maior vibe de escrever Terrabite? A vibe é que o Luciano mesmo mostrou a música e a gente ia fazer uma balada dela. A gente ia fazer uma coisa bem diferente do que ela se tornou. E já ia... Ia ser uma coisa assim mais pro lado do amor, assim, da paixão, entendeu? E daí ela virou esse negócio, assim, de desprendimento da internet e das redes sociais e viver mais o agora e viver o presente e ficou muito lindo o resultado. Eu acho que ficou bem melhor. Até uma crítica foi quase assim, né? É. Foi. Eu achei bem melhor. Eu achei bem melhor. Vem cá viver Olha, vem ver Tocar você Olha, vem ser Vem cá viver Vou botar fogo nesse computador E jogar pela janela Vou enfeitar toda a minha dor Dizendo que gosto dela Vou botar fogo nesse computador E jogar pela janela Vou enfeitar toda a minha dor Dizendo que gosto dela Terra gira, mega giga, terra bate Tanta vida vira link, vira like Terra inteira a plenitude na verdade É andar em rio e não pela metade Terra gira, mega giga, terra bate Tanta vida vira link, vira like Terra inteira a plenitude na verdade É andar em rio e não pela metade Vou botar fogo nesse computador E jogar pela janela Vou enfeitar toda a minha dor Dizendo que gosto dela Vou botar fogo nesse computador E jogar pela janela Vou enfeitar toda a minha dor Dizendo que gosto dela Dizendo que gosto dela Olha, vim ver, tocar você Olha, vencer, vem cá viver Olha, vim ver, tocar você Olha, vim ver, tocar você Olha, vim ver, tocar você Olha, vencer, vem cá viver Olha, vim ver, tocar você Você olha, vem ver, vem cá me ver Vou botar fogo nesse computador E jogar pela janela É porque não tá vindo nada Nossa, agora sim Talvez o luminário fica bem, não tem problema E tem planos pra um CD com todos no futuro? Com certeza, o trabalho nunca para, né? Só vai Me chama que eu vou Os planos é ir gravando, né? De repente, sei lá, a gente vai fazendo as músicas, gravando Quando vê, essa lógica de só lançar online já rola, entendeu? Sim Porque, pelo que eu vejo hoje, em alguns locais Tá diminuindo o consumo do físico, do CD Galera tá escutando na internet, tá escutando os aplicativos aí, né? E os aplicativos têm crescido bastante nesse negócio de consumo de música Até por não ter que ir atrás, de baixar e tudo mais Tá tudo ali, né? É E isso é uma coisa legal, por um lado Porque a música tá se tornando cada vez mais acessível, assim As pessoas conseguem chegar de jeito menos trabalhoso Até os trabalhos dos artistas E vocês acham que a música autoral aqui em Santa Maria Tá tendo espaço Vocês não conseguem tocar, né? Os artistas lá no mês estão arolando É, a pegada torta, como a gente tava falando Tá tendo bastante oportunidades, né? Que muitas bandas, né? Que estão iniciando aí, não tem A gente se sente muito grato por isso, né? A gente já tocou no Macondo Agora fizemos a inauguração no Etnia, né? E a gente tá vendo, né? Um crescimento muito grande aí Que até eu fico um pouco espantada, né? Porque a gente começou meio que sem nenhuma pretensão E ainda não tem, na verdade A gente toca porque a gente gosta, né, Ju? Pelo amor mesmo Eu lembro quando a gente começou a tocar Nas festas aqui na UFSM, assim Nos eventos da galera Que os convidavam, nós vinham E era sempre uma alegria, assim, sabe? Mesmo sendo... Como é que eu vou dizer? Sendo algo beneficente, né? E é bom a gente ressaltar isso Porque geralmente, né? A galera já tá mais focada, assim Se vai ter grana, né? Eu acho que isso daí É também importante tu fazer parte desses eventos Pelo amor e pela música É, eu acho que a gente já tá entrando aí, né? Em outras lógicas aí Essa nova era, a galera De se ajudar e de se juntar E se tocar junto E se preocupar mais em alimentar a alma Enfim, eu acho que tem muitas formas aí De ser sustentável Assim, em vários termos, né? Em termos da música Em termos de... Se a gente conseguisse, né? Por exemplo, reunir aí os produtores rurais E reunir toda essa galera E fizesse, né? Que fosse cíclico, né? A coisa sustentável, né? Em Santa Maria O local, assim, né? Que o local, ele seja valorizado Entende? E vocês falaram também Sobre a efervescência Palavra difícil Efervescência De composições autorais aqui na cidade E também tá rolando de produção, né? Porque tão rolando Vocês gravaram duas músicas De vocês em vídeo E esses coletivos musicais Também tão movimentando bastante Até porque tem muita gente Que não é daqui, né? Vocês da banda, a maioria Todos, ninguém é daqui da cidade, né? Então, isso ajuda A unir a galera também, né? Pra poder tocar Porque pelo que eu vejo Não rola muito de competição Assim, entre as bandas Estão mesmo querendo Se ajudar a crescer É isso mesmo, é por aí É, com certeza A gente já veio com essa proposta, né? Desde o Entre Autores, né, Ju? O Entre Autores já é exatamente pra isso, né? Pra quem não conhece ainda o coletivo Que foi daí que surgiu Pegada Torta É... Dos músicos, assim Da classe dos músicos Que era Quando eu cheguei aqui Bem desunida E tinha muita competição Como tem em todos os rambos, né? Mas... Eu acho que Tá bem diferente O cenário musical Agora que em Santa Maria A galera tá muito mais Olhando pro outro Olhando no olho do outro Cantando com o outro Porque Sente uma afinidade É... Enfim, sabe? Não tá tendo tanto Aquela coisa de competição E nem Acumulando sentimentos ruins, assim, né? Em relação ao outro colega Tá mais um senso de coletividade, assim É... É... Tipo, tem... E não só a galera que tá tocando E que tá produzindo e tal Mas tem a galera que... Que é do estúdio, saca? Tem o... Né? E... Que sempre produziu, gravou, enfim, né? E tá se dispondo A trabalhar, assim... Junto, entende? É... Não é... Não pela... Não pela grana mesmo, né? Exato Pelo amor, assim, a música E acreditar que ela pode transformar Então, nós ficamos por aqui A próxima edição vem no mês que vem Muito obrigada por terem vindo A gente que agradece Por todo esse momento As redes sociais de vocês Podem fazer o merchan em seu momento? Ah... Ah, gente, tem a página no Face lá Pegada Torta Pra quem quiser continuar acompanhando aí E... É isso As redes sociais vão ficar aqui embaixo depois Ah, o profissional do YouTube já praticamente E... Nossas páginas também Vão estar aqui embaixo Aqui Embaixo Eu acho que fica aqui Curtir o vídeo Eu não sei que lado fica Desse lado aqui, ó Ó Curta aqui e se inscreva no canal Eu vou ser demitida Ela vai roubar meu caro pra gravar Então, até a próxima Valeu Curtam o vídeo Se inscrevam Tchau 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 Tchau